Fala players! Trazendo hoje Metal... Soldiers... Esse jogo tá parecendo Metal Slug... Tem sua semelhança... E agora? Como eu subo ali? Já empaquei no game... Ah, dava pra ter pulado ali... Peguei um reloginho e ia acabar o tempo... Tá acabando de novo... Tem que correr velho aí não né... Speedhan no game... Vou tentar mais uma vez... Não gosto de jogar com o tempo correndo... Não gosto de jogar com o tempo correndo... Acho isso horrível... Não gosto de jogar com o tempo correndo... Não gosto de jogar com o tempo correndo... No gosto de jogar com o tempo correndo... Então, vamos ver...